Nós já fizemos o planejamento de trabalho, juntamente com o professor Marcelo Vilar, de toda a programação dessa pré-temporada. Nessa semana, trabalhamos praticamente dois períodos até domingo, porque nós vamos ter o recesso do Natal e do Ano Novo. Então, praticamente, a gente vai descansarmos seis dias, praticamente, 12 períodos. E dentro disso, estou tranquilo, dá de se notar que vai ser um grupo forte, um grupo que quer trabalhar. E dentro disso, a gente vai montar, montou já o programa para a pré-temporada.